Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês testando as maquiagens da coleção Meninas Malvadas. Eu espero muito que vocês gostem, deixa like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Já estou aqui no estúdio, bora começar o ano, né gente? Essas maquiagens, gente, vieram lá da loja Sim Presentes Pra Mim. Essa loja, ela atende tanto lá no Instagram, se você mandar um inbox lá, comentar nas fotos dela e tal, como também pelo Shopee. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do Shopee. Tem cada coisa, uma mais linda que a outra lá, assim, são produtos importados, mas tem um preço muito legal. Eu já testei vários produtos aqui, né, que ela sempre me manda e tal. E agora vamos falar da coleção das meninas malvadas, né? Tiveram vários produtos aqui. Ai, eu esqueci de um, pera. Tá um calor, gente, um calor. E sim, a minha base está, mas claro que meu corpo não era isso que eu queria. E olha que hoje eu usei a base mais escura que eu tenho, que é a cor 15 da Eudora. Então assim, não era isso que eu queria ficar bronzeada, pronto, tô com a cara branca. Os produtos da coleção, vamos lá, gente. Tem esse espelho. Essa coleção, ela é da marca Profusion. É uma marca, assim, considerada bem baratinha lá nos Estados Unidos, que você encontra, assim, em Walmart, né? Em lojas mais baratas. E eles fizeram essa coleção com as meninas malvadas. Pra quem ainda não assistiu o filme, indico, porque eu acho muito legal, muito engraçado. Assisto desde que eu era adolescente. Se você não assistiu ainda, assista, que é muito legal. E aí eles, né, fizeram essa coleção e tudo. Então tem o espelho, tem também as palhetinhas de contorno, blush e iluminador. Essa aqui é a Candy Grand 1, que ela é a mais clarinha, olha. Contorno bem clarinho. Essa daqui, na verdade, eu usei bastante. E tem essa aqui, a versão 2, ó. Já é mais escurinho também. É muito legal. Aí tem os três kits de lábios. Cada kit é de uma menina, né, da personagem. Essa daqui é da Regina George. Vem com um batom líquido mate e um gloss. Esse daqui é da Karen Smith. O dela, o gloss é transparente com brilhinho. E esse daqui é da Gretchen. São as três meninas malvadas, ó. O dela é mais nude. Aí veio o kit de pincéis, também tem. São pincéis bem simples, tá, gente? Eu vou mentir pra vocês. Eles são bem simplesinhos, mas pra levar, talvez, não necessário, é bem legal. E aí, a paleta. Acho que a paleta deveria ter essa estampa aqui, ó. Do livro. O que vocês acham? Acho que deveria ser o livro aqui. Mas, enfim, eles colocaram aqui fotos das personagens. E essa daqui é a paleta. É uma paleta super colorida. Tem um espelhinho pequeno. Aqui tem algumas frases também do filme. Tem até glitter prançado. Tem tudo, gente. Então, bora testar essa coleção aqui. Não sei se eu vou conseguir usar o espelho. Na verdade, eu tenho o espelho em pé aqui na minha frente, que eu acho melhor. Eu já estou suadíssima. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então, com as paletinhas. A embalagem, gente, ela é cartonada. Bem simples, tá? Não é assim, uau, nossa. Sabe? As melhores embalagens do mundo. Mas elas são simples. E essa daqui é as cores da paleta de pele. Na versão 1, tá? O iluminador é muito lindo. O blushzinho é super legal. Eu adorei essas paletinhas. E essa daqui é a versão 2. Que ela é mais escura, como eu falei pra vocês, ó. Bem mais escura. O blush é mais intenso também. O iluminador é um pouquinho mais pro dourado. Meio cobre, assim, de fundo. Muito bonita. Eu acho que eu vou usar o contorno dessa paleta 1. Eu vou picar aqui, porque ele é bem clarinho. Mas na pele, ele aparece. Ele dá um contorno bem legal, assim. Um sombreado legal, obviamente. Pra quem tem a pele clara como a minha, né? Mas eu achei bem legal essa paletinha. Eu levei pra viagem e tal. E aí também eu vou utilizar o blush agora da versão 2. Que eu acho que é um blush mais pá, assim. E aí já tá. Colei aqui uma chinelada. Chinelei um pouco, gente. Mas é pra vocês verem a cor mesmo, né? Eu sempre dou essa desculpa. Mas ele... Eu gostei muito da qualidade das paletinhas de pele, tá, gente? De verdade. Eu vou aplicar uma bruma da Nina Secrets. E aí eu vou esperar secar um pouquinho pra vir com o iluminador. Agora eu tô na dúvida qual dos dois eu uso. Eu acho que eu vou usar da paleta 1. Que ele é mais clarinho mesmo. Eu acho que vai ficar legal pra mim. Ai, eu vedei usar os pincéis da... Que vieram no kit, né? Aí tá meio molhado ainda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os pincéis do kit por enquanto. Ó, são cinco pincéis. Um é de sobrancelha. É bem digno, viu, gente? O pincelzinho de sobrancelha, ele é bem pititico, ó. Pra levar em viagem. Eu gostei bastante. Esse daqui é um pincel que eu quase não uso. Que é um pincel de depositar sombra. Mas ele tem cerdas sintéticas. Então assim, talvez só pra fazer a delimitação aqui da sobrancelha. Ou passar uma sombrinha cremosa. Talvez isso. Esse daqui é um de esfumar. Que dá pra ver que tá usadinho. Que eu já usei. Eu fiz uma maquiagem com essa coleção. Lá no Instagram. Junto com a minha prima. Então a gente fez um... Tipo um challenge, assim. Aí vem também um de blush. Que também é super digno. Super legal. E vem um... Um outro que você pode usar como contorno. Pra pó. Enfim. Eu usaria mais pra contorno. Que eu achei ele pequeno pra pó, sabe? Dos quatro. Só um que eu não curti tanto. Que foi esse aqui de sombra. Mas de resto são pincéis legais pra levar no necessaire, tá? Então agora vamos aplicar o iluminador. Eu vou usar da paleta 1. E ele é super bonito, gente. Uau. Ele é lindo demais. Eu usei... Eu acho que eu usei esse aqui no Natal. Ou foi no Natal ou no Novo. Olha que bonito. Amei essas paletinhas, gente. As duas são muito legais. Vai depender do seu gosto, do seu tom de pele. Indico muito essas paletas aqui. Agora vamos pros olhos. Vamos pra paleta. Como eu falei pra vocês, eu já usei com a minha prima. E no dia que eu fiz a maquiagem, eu fiz uma maquiagem rosa. Aliás, estou de rosa porque as quartas usamos rosa. Na verdade, hoje nem é quarta, né? Eu fiz a maquiagem rosa. Eu usei esse rosa aqui. Usei, acho que um pouquinho do lilás. Mas o que eu senti? Que é uma paleta, assim, que não tem uma qualidade extraordinária. A qualidade que a gente vem, pelo menos que eu vim testando aí das últimas paletas importadas e nacionais. Ela não tem a mesma qualidade. Porque ela vai abrindo buraco. Então, hoje eu vou pegar, apesar de eu estar de rosa, um esfumadinho com esse marrom e tal. Nem que depois eu coloque um rosa, assim, na pálpebra. Mas eu vou tentar testar outras cores pra ver se foi, assim, a cor em si que eu peguei. Que começou a abrir buraco, assim, que não deu tanta pigmentação e tudo. Ou se realmente a qualidade da paleta não é tão sensacional como eu esperava. As cores são lindíssimas, sabe? Então eu fiquei um pouco decepcionada com isso. Vou começar, então, com esse marrom aqui. Esse já parece super pigmentado. Vou colocar aqui. O problema, assim, ele é pigmentado. Porém, na hora de esfumar com uma outra sombra, parece que ele não cria aquele degradê, aquela combinação de cores que a gente gosta, sabe? Então foi isso que eu senti quando eu usei a primeira vez. Vamos ver agora aqui com outras cores. Pode ser que, assim, a ideia é azar, sabe? Eu usei só uma cor que é chatinha mesmo, que tava meio ruinzinha. E aí eu vou contando pra vocês. Eu vou fazer como se fosse um C aqui no olho, ó. E aí eu vou dar uma esfumadinha nas bordas. Porque eu quero ver aqui se... Ó, essa cor tá super de boa, gente. Essa cor tá super legal. Não me deu trabalho nenhum. Vou pegar mais um pouquinho, vamos ver se ele aceita a camada. Eu já tinha testado uma outra paleta dessa marca Profuse. Um Profuse, eu não sei como fala. Tinha gostado bastante. Gente, lá nos Estados Unidos é coisa de, tipo, 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares. Não sei exatamente quanto, mas é nessa faixa, assim. Menos de 10 vocês encontram paletas dessa marca, sabe? Não sei quanto a essa coleção, né? Porque a coleção, às vezes, é um negócio mais caro. Mas as outras que eu já tinha visto sobre essa marca, assim, é muito baratinha mesmo. E a qualidade tinha me impressionado muito. Só essa questão dessa cor aí. Vou pegar, gente, essa daqui, que é tipo um vinho. Essa daqui do canto. Eu vou colocar aqui dentro. Por enquanto também tá acrescentando cor. Eu acho que eu dei azar na cor rosa mesmo, gente. Essa cor rosa aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. Foi essa. Ou, sei lá, às vezes o pincel que a gente usa. A gente tem que dar mais chances pro produto. Essa é a verdade, tá? Então, se deu ruim uma vez, tenta de outras formas. Aplicando uma base de sombra, aplicando um corretivo, outros pincéis. A gente tem que dar um jeito. Até porque a gente gastou dinheiro com o produto. Então, a gente tem que fazer valer a pena, né? Já estava me decepcionando, mas agora eu tô feliz. Esse daqui eu vou usar agora, gente. Essa cor, olha que linda. Ai, é bem mole. E eu meti o dedão. Gente do céu. Eu taquei o dedo com tudo. É tipo uma cor meio flocada, assim. Olha que coisa linda! Eu vou colocar aqui dentro. Gente, é lindo! Como assim, Brasil? Eu acho melhor vir com o dedo, né? Se você quer dar acabamento depois nas bordinhas, você usa o pincel. Mas depositar aqui, criar essa cor, assim, eu acho que tem que ser com o dedo, né? Também tem um aqui, gente, que é tipo um glitter. Ele é um glitter prensado. Eu vou até pegar ele com aquele pincel que eu falei pra vocês, ó. Pincelzinho do kit. Ele é um glitter mesmo. Ai, eu tenho medo. É bonito! Vou colocar ele aqui, ó. Pra dar esse glow diferente. Ele é um glitter e ele tem reflexo rosa. Combina super com a maquiagem, com o tema, com as meninas malvadas, né? E vou pegar um pouquinho de um beijinho aqui só pra dar uma pincelada aqui junto, dar um acabamento. Dá pra ver, gente, o brilho que ele deu? Ai, eu vou até passar esse brilho aqui embaixo da sobrancelha. Dá pra ver, gente, que ele brilha meio rosa, meio vermelho. Mas assim, me surpreendeu agora. Fiquei feliz. Já sei. Vamos usar o preto? Eu vou pegar aqui um pincel bem pequenininho. Pequenininho não. Um pincel, assim, mais achatado. E vamos usar esse tom aqui, ó. Que daí, se a gente ver que o preto é bom, realmente dei azar naquele dia. Eu vou passar aqui bem rente a raiz dos cílios. Como se fosse um delineadinho, ó. Vou até dar uma puxadinha de leve, mas dá pra ver que ele é pretinho. Ele não é chato de trabalhar. E já vou voltar com o marrom, que a gente usou primeiro. E esfumar aqui embaixo também. Encontrar com o preto, né? Então vem aqui com o marronzinho. E com o vinho que a gente usou em cima também, pra dar uma nuance, ó. Não precisa nem de delineado, ó. Você já fez ali um delineadinho super tranquilo. E eu gostei, né? Olha só, gente. Hoje eu já senti, assim, mais firmeza na paleta. Tem amarelo, tem tudo que vocês imaginam, olha. A paleta é muito diferenciada, mesmo assim, na questão das cores. Eu amei esse rosa aqui. Não é assim, nossa, ah... Tipo, a paleta da Morphe, a paleta da Colourpop. Tem aquela pigmentação macia, gostosa. Não é nesse nível, tá? Mas é boa. Dá pra fazer muita, muita coisa. Eu curti. Eu vou terminar aqui o outro olho e volto, porque a gente vai testar os kits de batons. Esse daqui é o kit da Karen. Karen Smith. Ele vem com um batom líquido mate. Eu adoro os batons dessa marca. Eu já tinha alguns, que a Sim Presentes pra mim tinha me mandado. É muito bom, gente. Ele tem aplicador, olha, meio molinho, sabe? É muito confortável. Eu adoro, de verdade. E os glosses também são lindos, lindos, lindos. Eles têm kits, assim, tirando essa coleção, né? Eles têm kits maravilhosos. Ó, olha esse gloss que lindo. Então, esse daqui é o kit da Karen Smith. Aí, vamos pro kit da Gretchen. Ele é mais pro dourado, olha. É um nude com um gloss meio dourado. O batom eu achei lindíssimo, lindíssimo. É esse daqui, ó. É um nude bem marronzinho, assim. E o gloss, ele já puxa pro douradão. Nossa, gente, é lindo. Os glosses são arraso, sério. Olha isso. Ele tem aquele aplicador, assim, tipo aqueles glosses antigos da Victoria's Secret. E o da Regina. Regina George. Malvada. Ele é o mais rosinha, assim. É o mais patricinha, digamos. Muito lindo também. Deixa eu ver se tem cheiro. Quase não tem cheiro. E o gloss da Regina George. Ele é mais rosado. Ele tem um brilhinho rosado. Mas todos são muito brilhosos. Olha isso. Eu confesso que eu gostei mais do da Karen. O que te dá carinho primeiro. Gente, que coisa linda. Eu vou passar ele. Aqui no swatch já tá secando. Então é um batom que seca mais rápido. E eu vou colocar aqui o gloss. Um pouquinho no centro. Ele é um gloss que tem muito glitter. É um gloss que é um tiquinho melequentinho. Mas fica muito bonito. E esse daqui é o resultado da maquiagem, gente. Eu confesso que eu amei demais. Como eu tinha falado pra vocês, eu tive uma primeira impressão da sombra. Não tão legal. Mas hoje, as cores que eu utilizei hoje, eu gostei muito. Claro que assim, é uma paleta com 35 cores. Então a gente tem que testar em outras maquiagens muitas vezes. Mas eu acho que dá pra fazer muita coisa. Porque ela é bem diferenciada, bem legal. Os kits de batom são muito fofos. Pra quem é fã do filme, eu acho que vai amar, né? Essa coleção. O espelho é lindíssimo. E as paletinhas de pele também são um arraso. Eu acho que se eu pudesse indicar pra vocês um item assim. Jéssica, eu quero um item pra ter nessa coleçãozinha e tal. Eu indicaria as paletas de pele, porque elas são incríveis. Ou os kits de batom, né? Se vocês curtem. A paleta, eu já acho que assim, é pra quem ama muito cores. Só pra você ter um item assim da coleção, eu acho que eu indicaria essas duas outras coisas. Mas se você ama cores, muitas cores, vai na paleta, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver assim como fiquei. Só faltou o cabelo loiro, né? Da Regina George. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse filme assim como eu. Qual o item que vocês mais gostaram. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!